O que é que você espera de um salvo em Jesus Cristo? Boas obras, boas atitudes, um bom comportamento, verdade. O que é que se espera de um crente? Que ele fale a verdade, que ele seja íntegro, que ele seja honesto, que ele viva uma vida sensata, decente, que ele tenha palavra, que ele honre as palavras que ele liberou, que ele acordou. O que é que se espera de um crente em Jesus? Que seja fiel ao seu cônjuge? Que seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom funcionário, um patrão misericordioso? O que é que uma pessoa espera de um servo do Deus vivo? O que é que você espera? Todos nós esperamos encontrar um representante de Cristo, alguém que a gente pode ver a luz de Cristo, alguém que salga, alguém que ilumina, alguém que alivia, alguém que alivia, alguém que faz o bem, que paga o mal com o bem, nós esperamos encontrar um misericordioso, uma pessoa generosa, é isso? O que é que se espera de um crente em Jesus?